O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes matriculados em instituições privadas. No último dia 3, foram ofertadas em todo o país 61.500 vagas. Para concorrer, os alunos precisam ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, além de não ter zerado a redação do exame. E a renda da família precisa ser de até R$ 1.970. A diferença é que agora os juros passam a ser de 3,4% a 6,5% por ano. Nesta faculdade de Teresina, cerca de 3 mil estudantes são beneficiados pelo FIES. Para o diretor financeiro da instituição, as novas regras do governo não devem ser motivos de preocupação. Hoje, para você entrar num programa do FIES, é preciso que você tenha atingido a nota mínima de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Então, querendo ou não, isso facilita com que as instituições recebam alunos com a melhor qualidade para poder estudar na sua instituição. Portanto, é um critério que seleciona. Como é uma seleção, você termina tendo melhores alunos e, portanto, tendo uma melhor qualidade. Conseguindo a adesão ao FIES, o beneficiado precisa tomar certos cuidados durante o curso e após a formação, para que a dívida contraída não se transforme em uma grande dor de cabeça no futuro. Esse economista oferece algumas dicas para que o aluno não fique prejudicado. O estudante tem um prazo para pagar o financiamento. Então, se ele começar a pagar, ele começar a estagiar e jogar esse dinheiro do estágio em aplicação, ele, ao final, já começa a pagar o seu financiamento com uma certa folga financeira. Com relação ao aumento dos juros, o economista explica que o FIES continua sendo a melhor forma de financiamento para os estudantes. É melhor ele fazer o financiamento estudantil através da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, que são instituições oficiais, do que fazer um financiamento estudantil em outros bancos. Porque em outros bancos ele paga 6,5% ao ano e em outros bancos ele pode pagar até 2% ao mês. Ou seja, através de juros compostos, esse juros vai ser quase três vezes a taxa de juros oficiais que o Ministério da Educação está oferecendo aos estudantes. E o prazo para as inscrições encerram nesta quinta-feira. Os interessados devem acessar o seguinte endereço eletrônico.